Salve cabadeira, não tem o que fazer, tudo bom com vocês rapaziada, tamo aqui pra começar mais um vídeo Todo mundo aqui certamente já assistiu algum episódio do X Eu particularmente sou fã do X Quem aqui também gosta do X Deixa o like aí mano, pra eu saber, beleza? Certeza que o vídeo aí vai bater uns 300 mil likes, porque todo mundo é fã de X E se você é novo aqui no canal, cara, se inscreve, não perde a chance, beleza? Se inscreve aí Só se inscreve mano Todo mundo lembra daqueles vídeos que eu fiz do Xafadeza, né? Que era um canal que fazia animações duvidosas do X E cá estava eu de novo, navegando pela Interwellbis Quando eu encontro... Esse vídeo Pelo título do vídeo, parece ser um episódio proibido do X E só pela thumb eu já estou com medo do que esteja nesse vídeo Então vocês estão preparados? Estão prontos para ver o episódio proibido do Chaves Que nunca foi ao ar, nunca passou na Record É claro, porque passava no SBT Então... Vamos lá Ah, e pra lembrar, esse é mais um episódio do nosso quadro Reajando Tá Aí tá a dona Florinda com o seu... Opa! Que isso, meu amigo? Na frente do professor, véi Que isso, véi? Nossa, mano Pô, deu dó do professor, véi Que isso? Que safadeza é essa, Florinda? Mano Ih, a casa caiu, hein, Florinda Já era, hein? Mano Foca na Florinda Olha o estilo da bicha, véi Shortinho curto Manguinha aqui, ó Mostrando o umbigo Que por sinal não tem umbigo O que é que o Madruga tá fazendo ali? Ele tá colocando uma aliança no dedo da Florinda, é isso? É isso mesmo, cara Olha isso Ih Mano, isso aqui é bem feito, cara Quem fez isso aqui tá de parabéns, véi Pô, animação bem feita, cara Olha isso Pô, bem feito, irmão Olha lá E o Kiko e o Chaves viram aqui Olha isso, véi E aí Eu até lembro o que é que ele fala Ele fala Boneca Cara Ih Mano, me diz se isso aqui não parece ser real, véi Não Olha isso aqui, véi Isso aqui deve dar um trabalho desgraçado pra fazer isso aqui, véi Inclusive eu já vou tá deixando os créditos do cara que fez essa animação O nome do canal é Arte e Produção O link vai tá embaixo, eu passe lá, porque isso aqui, meu amigo, dá um trabalho da miséria aí Ficou bom, cara Ué Florinda jogando as flores do Girafales Mano Pô, cara, deu dó agora Deu dó, hein Ó, Girafales pensando Não Olha o que é que ele tá pensando, mano Olha lá Muito bom, véi Olha isso Aí o Hector Cara Olha isso O Hector O Hector Baunilha, véi Caramba Desceu Olha, desceu a porrada no coisa, véi No Professor Girafales E o Seu Madruga aparentemente ficou tranquilo lá com a Florinda, mano E depois o Hector só veio dar uma surra e caiu fora Mano Aí o Professor ficou caído, véi E aí, Florinda e Madruga De boas Mano O Professor Girafales só se ferrou, véi Caramba, deu dó, rapaziada Deu dó do Professor Girafales agora Em todas as cenas que passou aqui Ele só tomou certinho naquele lugar, véi Não se deu bem nenhum Ó, temos mais um vídeo aqui, ó Chaves, episódio raro Vamos ver Ih Olha lá, véi O Professor Girafales e o Chaves só não passam Cara Olha lá, véi Agora o Seu Madruga e Kiko, hein Uou 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 Olha lá, mano A Florinda também A Florinda também, véi Olha só A cara do Kiko, mano Mamãe O que você está fazendo, mamãe? A cara do Chaves Todo mundo espantado com a Florinda, mano Sensacional, véi Isso aqui foi boa Olha isso Caramba, véi Olha lá Muito bom, véi Caramba Esse é o episódio raro que nunca foi ao ar, viu Kiko só no samba Muito bom, véi Só no passinho, ó Só no passinho Olha lá Boa, Madrugão manja, mano Olha lá, capoeira jogando capoeira Do nada Seu Madruga jogando Ih Seu Madruga tascou o chute na barriga da Florinda, véi E essa aqui deve ser As animações, né? Croma aqui Ah, que legal Isso aqui deve ser quando ele está produzindo as animações, mano Olha como é que fica Legal, véi Olha que legal, mano Eu posso colocar a Florinda aqui, ó Aí, ó Aí está as animações Ó Ó Ó Aí foi naquela hora que ele deu o chute na barriga da Florinda, véi Caramba, muito louco, mano Isso aqui deve dar um trabalho pra caramba, véi E aí, com a edição feita, ó Ele coloca os dois na na vila Aí, ó Mano, muito louco, véi Chaves, episódio banido Já assistimos o episódio raro Já assistimos o episódio proibido E agora vamos assistir o episódio banido Tá ali o... Quem é ali, mano? É o Professor Girafales O Hector Baunilha E... E o Seu Madruga com aquela roupa lá do... Quando ele vai visitar as tias, né Acho que é isso E estão descendo o pau ali, mano Olha isso Caramba, mano Ih O Hector Baunilha é o Jack Chan, é Quebrou a cabeça do Seu Madruga, mano Olha isso Derrubou todo mundo, véi Caramba Não Vai pegar o Chaves também Do nada, véi Do nada, cara Olha isso E desce a porrada mesmo, véi Caramba, véi Mijei nas cartas e tanto ri demais Só que fiquei com dó do Chaves Com X Ele apanhou sem fazer nada Mas isso é isso que eu vi, mano O Chaves só tava ganhando ali Ele levou um de direita, mano Aqui, ó Vou colocar aqui, ó lá Tome Ele não tava fazendo nada, mano A vingança nunca é plena Mata alma e a envenena Cara, eu vejo que esse cara aqui Manja demais nas edições de vídeo, mano Tem o Chaves aqui Dançando Tem um Chaves e o Seu Madruga Dançando break aqui, ó Ó lá Cara Muito louco, véi Muito louco Olha só Aí é como ele produz A animação, ó Isso dá um trabalho Desgraçado, irmão Olha só Ele fazendo o Seu Madruga ali Eu tenho vontade de aprender a fazer isso, cara Eu sempre tive vontade de mexer esses negócios Mas dá um trabalho demais Olha isso, cara Montando o corpo do Madruga Aí tem que fazer as animações e tudo Quero dar meus parabéns ao Arte e Produção Porque o cara manja, irmão Muito bom, velho Então é isso, rapaziada Eu queria que vocês deixassem aí embaixo O que vocês acharam da animação aí do Chaves Do episódio proibido Do episódio banido Do episódio raro do Chaves Deixa aí a opinião de vocês, beleza? Se você gostou, é claro Deixa o likeão Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu, falou e pus!